Oi pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo brincando com a minha avó Rosanete Mas antes não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal Então bora lá pro vídeo Fala do seu canal Oi pessoal, aqui é Rosanete Silva Vai lá no canal, deixa o seu like E qual é o nome do canal? O canal de Rosanete Silva O canal de Rosanete Silva Quem começa a... Quem... Conta primeiro Ipa Pa Então eu conto primeiro Agora eu vou contar É até 50 1, 2, 3, 4, 5, 6 Agora eu vou me esconder Onde eu vou me esconder, eu não sei Vou colocar um lugarzinho aqui Me esconder aqui Nesse cantinho Aquilo que eu tiro da cozinha, ó Vou esconder aqui, na geladeira Ela está contando Ela está contando Ela está me esconder aqui, pessoal Ela está vindo Ela está me procurando, pessoal Lá está me esconder aqui, ó Até oito, quarenta e nove, cinquenta Lá vou eu Vou bater Eu vou bater E agora tu vai agotar Aqui ela, achei ela Achou, eu tava contando Agora tu vai agotar Agora pessoal, eu vou contar até 50 E eu vou me esconder E ela vai se esconder Vai, vai contar Eu vou contar até 50 1, 2, 3, 4, 5 E eu vou me esconder E ela vai se esconder Vai, vai contar Eu vou contar até 50 Eu vou contar aqui Que lindo Eu tô aqui No meu quarto Estou na minha cama Agora eu vou esperar ela vir Tô aqui, ó Esperando ela vir 50, agora já tô indo Lá vai eu Agora eu vou lhe pegar Onde é que tá? Não está aqui Vem Cadê ela? Vou te achar Deixa eu ver Aqui não tá Deixa eu acender a luz Deixa eu acender a luz Aqui, achei Aqui, ela aqui Olha ela aqui Olha ela, achei Eu vou bater Eu vou bater Bati de novo Agora eu vou contar Até 50 1, 2, 3, 4, 5 Aqui, tá com todo até 50 Vou me esconder aqui Agora eu não me acho aqui não Eita Tô aqui pra fora Olha, pessoal Vou me esconder aqui Vou me esconder aqui Aqui na planta, ó Agora eu não vou me achar não Ela tá agotando, pessoal Vou ficar aqui Nesse cantinho Aqui Vou ficar junto de flor Fica quieta, florzinha Fica quieta, florzinha Fica quieta Vou ficar quieta, florzinha Vou ficar aqui Agora não me acha não Vou ficar aqui, ó, pessoal Tô aqui Fica aqui O escudo de dentro Fica quieta, florzinha Fica quieta, florzinha Tô escondida Ela tá meio procurada Escondendo no lugar difícil Dê oito, quarenta, nove Cinquenta Onde, quarenta, nove? where, tacó procurar ela achou me achou que que não vê me achou até a florzinha tava brincando mas eu que florzinha bora agora é tu que vai contar agora eu vou contar até 50 gente até 50 vou contar até 50 é 1 é 2 é 3 é 4 é 5 e eu vou me esconder eu vou me esconder eu vou me esconder eu vou me esconder aqui no banheiro tomara que eu não me ache tá aqui no banheiro fica assim tô pegando lá vim 950 lá vou eu lá vou eu pessoal vou procurar aqui minha neta vou procurar ela lá vou eu isso daqui tá tá aqui tá aqui isso tá aqui no quarto tá no escuro isso tá aqui isso tá aqui no quarto olha não tá aqui não não tá aqui não só vê que tá aqui debaixo da mesa só vê que não tá não tá aqui não tá difícil viu florzinha tu viu florzinha tu viu tu viu tu viu Sara vamos procurar aqui florzinha vamos procurar aqui fora não tá aqui não deixa eu ver se tá aqui achei tá no banheiro não tinha me visto não não deixa eu ver se tá aqui olha Sara achei Sara olha Sara achei florzinha ela florzinha aqui ela aqui ó ei tá bom agora eu que vou contar agora eu vou contar até 50 última rodada eu vou me esconder eu vou me esconder 1, 2, 3, 4, 5, 6 dá pra contar agora vamos esconder 1, 2, 3 tô escondendo aqui escondidinho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10 vamos lá me achar que não eu me esconder atrás da porta mas eu tô atrás da porta Que Deus te abençoe. 49, 50, lá vou eu. Me achou, legal, ela viajou o pessoal e ela aqui me achou, eu tava toda escondidinha aqui, atrás da porta, acabou, esconde, é isso mesmo, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal, também esquece de comentar, compartilhar e tchau, tchau, até o próximo vídeo, tchau. Tchau.